Estamos aqui na Avenida General Alberto Carlos Medonça Lima, no bairro Santa Emília, em Campo Grande, onde aconteceu mais um acidente fatal. Por aqui, nós percebemos já uma viatura da Polícia Militar, também o pessoal do Corpo de Bombeiros, que chegaram a vir tentar socorrer a vítima, mas infelizmente um idoso morreu aqui mesmo. De acordo com o que foi apurado pela polícia, ele estava nesta bicicleta aqui, teria vindo de um bar, inclusive testemunhas afirmaram que ele aparentava estar embriagado, saiu empurrando a bicicleta quando foi atingido por uma moto, conduzida por um homem de 45 anos, que afirmou à polícia que tentou desviar, mas infelizmente não conseguiu. A vítima já foi identificada como Frederico Rodrigues de Oliveira, de 67 anos. Os peritos estão por aqui, fazendo os primeiros levantamentos sobre mais esta morte, mais esta fatalidade no trânsito aqui da capital. Rodrigo Santos, para o Povo na TV.